E a historinha de hoje é A menina mentirosa É bonito mentir, meninas? Não, é muito feio É bonito, Nina? Não A Bel falou que é muito feio Eu não gosto de menina feia Eu não gosto de menina mentirosa, né? Não, Bel Não, amiga, na minha escola, que é muito mentirosa Abafo caso, Nina Então eu vou contar a história Sim! Era uma vez uma menina Muito, mas muito mentirosa Ai, que feia Isso não é bonito Ela não gostava de ir pra escola Sabe, Nina? Não E aí, para o pai poder deixá-la ficar em casa Ela, um belo dia, inventou pra ele Que estava passando mal Muito mal Alô, Dudinha? Sou eu Eu quero muito que você venha brincar aqui em casa comigo Hoje eu tô tão animada Tô com uma vontade de fazer aquela bagunça Você vem? Tá Meu pai vai pro trabalho Ai, assim que ele sair, eu te ligo, tá? Tchau, beijo Tô super animada Ih, então tá Filha Papai Filha? Oi Ah Não tá arrumada ainda? Tá que arrumada? Pra escola? Pai Já tá na hora de sair, vamos É que eu não tô bem Vamos Eu tenho que trabalhar, vambora Papai Eu vou te levar pra escola Eu não vou poder ir pra escola hoje Eu tô tão desanimada Eu não tô aguentando nem falar, papai Ai, que dor de cabeça Que dor no olho Que dor no nariz Que dor de ouvido Que dor na ponta do dedão do pé Ai Filha, tá mó calor Tira essa coberta Ui, que frio Ah, então vou ter que te levar pro hospital Não, papai É, eu não consigo ir pro hospital Eu não consigo levantar Eu tô muito cansada Ah, então eu vou chamar a ambulância Não, papai É só eu ficar em casa descansando Que eu melhoro Menos, filha Ai Eu não vou poder ir pra escola hoje não Tá, pai Ai Isso é muito feio Eu menti pra não ir pra escola Nossa, a escola é importante pra gente aprender O pai dela entrou no quarto e perguntou Filha, o que é que você tem? Ela falou Pai, eu tô muito mal Aí o pai dela falou que ia levar pro hospital, né? Ela falou que não precisava Que quando ele voltasse do trabalho Ela provavelmente já estaria melhor Mas sabe o que ela queria? Ela queria ficar em casa pra poder brincar com a amiga dela, Dudinha Ai, que frio Vamos pro hospital, filha Tá muito doente Papai, faz assim Quando você chegar do trabalho Se eu não tiver melhorado, a gente vai Bom trabalho, papai Tchau Tchau Tão desanimada, pai Tô vendo Tchau Tchau Ai Vou ligar pra minha amiga que ela já pode vir Alô? Dudinha? Papai já saiu Vem que eu tô muito animada pra fazer bagunça Uhul Ai, que horror Mentir só pra não ir pra escola E pra poder brincar com a colega Que coisa feia, né? Muito feia Pode mentir pros pais? Não Não Essa menina, ela era mesmo danadinha O pai dela preparou o almoço pra ela Arroz, salada, carninha E falou Filha, você só pode comer a sobremesa Depois que você comer toda a comida E tomar o seu suco de morango Claro, senão a gente não fica saudável, né? Fica doente De verdade Sabe o que ela fez? Ela esperou o pai sair E escondeu o prato de comida no micro-ondas Escondeu o suco E pegou sorvete Refrigerante E um pote cheio de bala Papai, tô com fome Muito fome Tô com muita fome, pai Comer tudinho Salada A carninha O arroz Tá bom? Salada, carninha Arroz E suco de morango? É isso aí É que eu queria comer bala Sorvete Chocolate Tá bom E refrigerante, pai Um pouquinho Eu não tô com fome de comida, não Um pouquinho de sobremesa depois De comer tudo isso Tá bom Agora que tá com fome Tá Então tá Eu vou comer tudinho E depois eu posso comer sobremesa, né? Pode Tá bom E já foi Ah, não vou comer nada Eu falo com meu pai que eu comi E ele não comi Eu vou comer a sobremesa Eu também não quero suco de morango, não Eu quero É refrigerante Vou esconder Ali Pronto Agora sim Eu tô com fome de tomar sorvete De tomar refrigerante E comer doce Que delícia Que delícia Flock chocolate creme Tá bom Você gosta de sorvete? Eu adoro Qual você mais gosta? Gosta tudo Ai, que horror Escondi a comida E o pai dela achou que ela tinha comido tudo, né? Não, o pior Ela não contava com isso Quando ela estava lá tomando sorvete Comendo os doces O pai dela voltou E resolveu abrir o micro-ondas E viu o prato de comida dela cheio Quando o pai ia abrir o micro-ondas Ela Não abre isso E o pai dela logo falou O que que tem aqui? Ele encontrou o prato de comida E ficou bem chateado com ela Que menina mentirosa Filha Hum Já comeu, filha? Que bom que você já comeu tudinho, né? Respeio o prato, pai Comi tudinho Mas não é o pote todo de sorvete, não É só um pouquinho Tá Mas eu comi a carninha O arrozinho A salada E agora eu tô comendo aqui O sorvete Os doces E o refrigerante Era só uma coisa, só Mas e o... A salada Comeu toda a salada? Uhum Parabéns, então Ai, eu vou aproveitar Vou esquentar a minha comida Não! Eu vou comer frio, filha Não abre esse micro-ondas, pai Por que não? Ele vai explodir? Uhum Ele tá com defeito? Uhum É? Uhum Mas você brisplode? Uhum 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 Ih, me dei mal Uhum Eu tenho um prato aqui Uhum E um copo de suco aqui atrás Uhum Inteirinho Nem uma garpadinha Uhum E o sorvete já tá acabando Uhum 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 O tempo inteiro Ela tinha uma mania feia De andar de bicicleta E gritar que tinha caído O papai é todo preocupado comigo E eu adoro dar susto nele Eu vou fingir que cair Ele vai vir correndo Quer ver? Adoro fazer isso O pobrezinho do pai dela Ia correndo aqui, Nina O pai correndo Pra acudir a menina Mas era mentira Ela não tinha caído Só tava brincando com o pai Uma brincadeira de mau gosto, né? Muito mau gosto E quando o pai chegava todo preocupado Ela ficava Papai, eu caí Socorro Ai, ai, ai Tá doendo Quebrei a perna, pai Pai Papai Tá doendo, papai Me pega Aqui É mentira Peguei você Ah, pai tá trabalhando Não faz isso com pai Você sempre cai, papai 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 Agora é sério, pai Eu machuquei a perna Eu caí da bicicleta Oi, filho Boa 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 Peguei você de novo Como você, bobo, papai Não cai mais nessa Não cai mais nessa O papai Sempre vai cair E aí Ela fazia de novo E de novo E o pai Sempre ia lá Socorrer Sempre acreditando Sim E ela ria da cara dele Até que um dia Papai 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 Eu me machuquei Eu caí de verdade Agora, pai Vem Papai Acredita em mim Agora de verdade Ai, tá doendo Papai Pior que agora Ele não vai acreditar em mim Ai, tá doendo tanto E o papai não tá vindo Porque ele acha que é mentira Porque eu já menti tantas vezes, né? Ela caiu de verdade Gritou o pai Coitadinha E sabe o que que aconteceu? Ele foi? Não O pai achou que ela tava brincando E aí, dessa vez Justamente dessa vez Ele não foi A pessoa mente tanto Que aí as outras pessoas Nem sabem o que que é verdade E o que que é mentira Pois é Por isso que a gente não pode É, por isso que a gente não pode mentir Senão as pessoas não vão acreditar na gente Pois é Quando falar uma verdade Vai achar que é mentira, né? Aí ela ficou gritando E não teve ninguém pra socorrer Aí Ela também Não gostava de ir pra escola Não gostava de estudar Pras provas, né? E sempre escondia as notas baixas do pai Nossa! A gente tem que se esforçar Tem que estudar direitinho, né? Mesmo se tirou a nota baixa Pelo menos a pessoa sabe que se esforçou E ela ainda escondia a nota Ela não estudava Tem que ser sincera Ela não estudava Ela não era sincera Ela era menina mentirosa Ela escondia as notas baixas do pai Só que nesse dia A escola mandou pelo aplicativo O boletim Bom que agora a escola está mandando o boletim pelo aplicativo Meu Deus, só tem nota ruim Ela não estudou nada Só quero ver o que ela vai falar quando chegar Aí nem tinha como ela impedir, né? É muito feio mentir Esconder as coisas dos pais Só Que o pai dela queria testar, né? Pra ver se ela pelo menos uma vez na vida ia falar a verdade Aí quando ela entrou no carro Olha só O pai dela falou Filha, uma novidade Aí ela Novidade Ficou enrolando o pai Oi papai Oi filha, tudo bom? Tá E aí, novidades da escola? Não, tá tudo a mesma coisa Tá tudo bem na escola? Vamos comprar sorvete? Você tá merecendo sorvete? Aham Não tem novidade nenhuma da escola hoje? Deixa eu ver Escola, comi a merenda Fiz bagunça Conversei com a colega Olhei o menino bonito Não Estudou não? Estudei E novidades assim Novidades? Tipo Um papel Cheio de números Ah, vai ter a festa Vai ter a festa da Carolzinha Eu quero ir, pai Um papel com números Número? Ah, sim E o boleto da escola pra pagar? Tá aqui Outro papel com números? Tem não Aqui tem as notas De prova Vamos embora, pai Vamos embora, pai? Não tô passando bem Acho que a minha pressão tá caindo E o sorvete? Ah Até que o pai falou Que já tinha visto as notas E tudo baixa Não tinha uma nota boa E se o pai não tivesse visto Pelo aplicativo Ela não ia contar Eu já vi Agora a escola tá mandando Pelo aplicativo Eu tô desmaiada O senhor não tá vendo, pai? Eu não acreditei não, filha Eu sei que é mentira Eu já vi as notas Já? Já Agora a escola tá moderna Tá mandando Eu vou melhorar, tá bom, pai? Vamos Vamos embora Não tá passando bem Tá bom Põe cinto Ele não ia saber das notas dela Pois é Pode esconder As notas baixas dos pais Não É muito feio E tomara que essa menina Tenha aprendido De uma vez por todas Que mentir Para os pais Ou para quem quer que seja É muito feio Pois é É muito feio A gente não pode mentir As pessoas não vão acreditar na gente As pessoas não vão querer ser nossas amigas Quem quer ser amiga de uma pessoa Que só fica mentindo, né? E quando falar a verdade Todo mundo vai achar que é mentira, né? É, não vai acreditar E a mentira tem perna curta Sim A mentira tem perna curta E não tem mentira pequena E mentira grande Mentira é mentira E é muito feio Sim Não é isso, meninas? Sim Muito feio Então foi isso Tchau E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E tchau, tchau 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 E tchau 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 Tchau